Olha o takezinho aqui galera, isso aqui é legal, tinha muito lá na Paraíba, só que lá é com o time, aqui é só número, olha lá, lá saiu 4, aí ele paga aqui, o dado verde é dos números vermelhos, então tem 3 dados para os números brancos e 1 dado para o vermelho, entendeu? Aí ele joga dentro do pote, o vermelho paga dobrado, o vermelho é dobrado, vamos ver essa mão aqui, paga 4 vezes a mais, vamos ver essa mão aqui, então joga no vermelho e essa ele paga 4 de cima, o um botou foi 50 agora, o um botou foi torando, 4 vezes dobrado? É, joga no vermelho, o que você escolhe no vermelho? Tá barato hein, vamos ver aí, agora tá carregada a mesa hein, eita, saiu 4, 1, ninguém jogou no 1, olha aí, mais uma rodada aí para nós meter marcha galera, olha, Paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga ganhou 2 contas aí já, olha aí, aí sim, vamos ver mais um aí, Aí tem 5 aqui ó, tem 5 ó, que aí ó, era dele, pera aí, por que? Os 20, era dele? Ele entrou, aí você me dar 5, olha, os 20, e eu falo em 15, is 5, é 5, 5, é 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 5? Me dá 5, é 5, é 5, é 5, é 5, é 5, é 6, é 6, aí você falou que foi 10 na nota, foi 10 na nota? É, 8, é 5, é 6, é 7, é 6, aí você falou que foi 10 na nota, está lá, foi 10 na nota, você leva uns 10, é 7, 6, Vamos ver mais outra rodada aí É porque o homem está ligeiro É porque o homem da mesa está ligeiro demais Olha aí Agora está carregada Botou foi trintão no seis Eita ali Que homem se torou no seis agora Agora torou o homem Vamos embora Torou o homem no seis Só se for aqui Olha lá o branco saiu no seis Pagou Não pode não O dado verde é por número vermelho É jogo de azar mesmo Vamos ver outra Vamos ver outra 2 Olha lá Está carregada agora Seis Eita menino Que o dado seis está saindo direto ali agora O homem está se torando no seis O homem está se torando no seis O menino gostou Ele vai deixar no seis de novo Tira também Tira da mesa Tem que tirar da mesa para não dar erro Eita menino Vamos ver mais uma Vamos ver mais uma A última rodada Vamos ver só mais uma Só mais uma Pronto De quem aqui O meu Oi Vamos botar torando agora mais um Vamos ver Vamos ver Balançou Jogou Quatro Vamos ver Vamos ver Eita menino Eita menino Que aquele dado seis E botou foi torando agora Desembestou o bicho Ele tem um peso na parte de baixo do seis Viu menino Porque só sai seis Rapaz Bom Vamos meter marcha Vocês querem ver mais um Vamos ver a última Vamos ver a última Vamos ver a última rodada agora Para nós meter marcha Vamos ver se o seis vai sair de novo Não é possível que o seis vai sair não Sai daí mesmo Será? Vamos ver Vamos ver se vai sair de novo Se sair de novo Ele tem um peso embaixo Não é possível não O seis Tem não? Pode bater Eu vou Se sair de novo Vamos ver Vamos ver Aê Não saiu não Não é possível não Da hora Show hein Valeu Valeu Top demais Eita negócio Olha aí ó Relojinho Quanto que é os relojinho? Cinquentinha Qualquer um Esse aqui só está faltando o pino Só falta o pininho Tem que levar para o Chacrinha Lá na feira de São Bernardo Na feira do rolo de São Bernardo Que o Chacrinha desenrola O pino O pininho é fácil? É fácil E o tênis? O tênis é cinquenta Cinquenta Da hora Valeu meu querido Boazena aí Vamos meter marcha Vamos que vamos Filma eu aqui O homem pediu para filmar ele Fala aí O homem do relógio Valeu Tamo junto Relógio E aí